Cara, eu não consigo acreditar nessas coisas, nessas pessoas que ficam falando merda na internet, fazendo merda na internet, postando merda na internet. Eu não consigo imaginar, acompanhar essas coisas, cara, essas merdas. Porque você tem a sua liberdade de internet dentro da internet, a pessoa posta o que ela quiser. A internet é terra de ninguém. Você fala, faz o que você quiser, uma cacetada de coisas, e tem gente que se sobressai, tem gente que se dá bem. Entendeu? Igual essa mulher, cara, que mulher, que mulherzinha, velho, que... Mano, dá nojo de ver um negócio desse, cara, dá nojo, sinceramente, cara. Veja bem o que uma pseudo jornalista escreve, faz uma matéria aí, sei lá, de que porcaria é essa. Tá escrito aqui, é o perfil do Caneta Desesquerdizadora, e eles colocam assim, hippie jornalismo. O jornalismo já morreu há muito tempo, desde quando que a política, através da guerra cultural, né, do gramicismo, né, do marxismo escultural, que é pra você invadir a escola, invadir a mídia, invadir até os jornais, invadir tudo, sai esse montão de abestado, abobalhado daí, né. Aí, atriz, roteirista, autora de Fim e a Glória, e seu cortejo de honra, a Fernanda Torres, ela coloca o seguinte, Putin está por trás do livre nazismo de monarque e de idiotices do tiozão do pavê. Eu não sei quem é esse tiozão do pavê, vamos dizer que esse tiozão do pavê seja o Bolsonaro, que ele tem essa veia de seu tiozão da piada sem graça. Então, essa mulher, que perdeu a boquinha aí da lei Rouanet, vai, lógico, atacar quem tirou isso aí dela, né. E vai tentar assimilar uma coisa, sinal de cima que... Da onde essa mulher tirou Putin, nazismo, monarque e o tio do pavê? O que que essas coisas têm uma a ver com a outra, velho? Olha que pessoa doente, cara. É por isso que na internet você tem que ter o cuidado de falar certas coisas, cara, que... Que tem gente que tem liberdade pra isso e outras pessoas não têm liberdade pra isso. Entendeu? O TikTok é uma ferramenta bacana, eu gosto de ver, tem uns vídeos engraçados. Mas aí o TikTok... Eu tava vendo até uma tirinha do... 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 Que o vídeo, o link do Dr. Pedro pra vocês acompanhar, que é muito bacana o perfil dele no Instagram. Esses caras perdem engajamento. Como o canal, meu canal aqui, eu sempre falo contra o sistema, contra a esquerda e tal. Meu canal perde relevância, meu canal é denunciado todo dia. Nego, denunciei meu canal aí, da minha posição, da minha opinião e tal, mas caguei. Aqui é um cara no meu canal, o cara que eu... Eu falo de filme, eu falo de música, eu falo de jogos, eu falo de... Eu jogo, faço lives, falo de Flamengo. Que o canal é complicado, é o canal nosso. Essa Fernanda Torres tentou dar uma lacrada. Inclusive, essa tal de Lagone, Judá, sei lá que trem é isso aí. Essa menina aí que tá aparecendo no vídeo pra vocês. Que... Que deu uma de Paulo... Deu uma de... De... Um exemplo perfeito da formação Paulo Freire. Olha só o que a Miriam colocou. Se eu chego numa loja com 50 reais e compro uma Coca de 10... Uma Coca-Cola, né? Quem saiu ganhando foi o vendedor, porque ele me devolveu só 40 e ganhou 50 reais. Mas se eu chegasse com 10 reais, ele não lucraria nada, porque eu estou com 10 reais. Mano, nunca mais gasto dinheiro sem ter trocado. Isso aqui dói, cara. Isso aqui dói, 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 dói. Como uma pessoa chega num nível de burrice tão caótico assim, cara? Como uma pessoa chega num nível de burrice tão extremo assim? Ela não sabe que as coisas têm valores? Vamos supor, esse estojinho aqui, esse estojinho de ferramenta aqui. Eu comprei e foi... Uns 12 reais, 15 reais, não sei. Estojinho de ferramenta aqui, né? Cheio de peças de chaves. Vocês podem ver? Vou colocar aqui, ó. Essas paredes, essas chavinhas aqui eu utilizo pra ver um notebook e tal, abrir um computador, sei lá. Me serve. Isso aqui tem um valor. Entendeu? Se isso aqui, vamos supor, isso aqui custou 10 reais. Igual o exemplo dela ali. Se isso custou 10 reais e eu tenho 50. Eu pego esse negócio que vale 10 reais e o cara vai me voltar 40 reais de troco. Eu ainda continuo com 50 reais. Só que uma coisa que vale 10 reais. Vale os 10 reais. Lógico que aqui tem o imposto, tem o lucro do cara, aqui tem o valor de fabricação. Tem um montão de coisa dentro de uma única pecinha, tem um montão de coisa envolvida. Então, através disso, você pagou ali os seus 10 reais. Você continua tendo os seus 10 reais, só que em forma que começaram a dar valores nas coisas, entendeu? Então, é assim que funciona o capitalismo. É o giro, fazer o capital girar. Então, é isso. 50 reais na sua mão, o capital não gira. Entendeu? Então, é uma burrice extrema, cara. É uma burrice extrema. Eu não quero estender aqui, né? Porque o vídeo vai ficar muito longo. Bom, vamos assistir um vídeo aqui que eu fiquei perplexo com a situação desse vídeo que aconteceu no TikTok da menina lá. E vamos assistir o vídeo da menina aqui. O que aconteceu com o perfil dela no TikTok. Ela vai falar aqui. Vamos lá. Não sei se vai dar para vocês ouvirem aí. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu estou tendo um grande problema no TikTok. que a minha conta com meio milhão de seguidores, sim, meio milhão de seguidores, foi banida, tá? Já tem um tempo que os meus vídeos, eles não estavam rodando. Eles não estavam indo no apoio de ninguém, né? Apareceu no feed. E as pessoas não estavam me achando, não estavam conseguindo comentar. Enfim, eles conseguiram o que eles realmente queriam, né? Eu sei que eu não sou a primeira pessoa de direito a passar por isso. Eles estão desesperados. A gente sabe disso. Eles estão querendo calar a gente a qualquer custo. Mas eu, eu não vou parar. Comecei de zero. Fiz outra conta. Mas deixa eu explicar para vocês a diferença de ter uma conta suspensa, bloqueada, de uma conta banida. Eu já tive todos, tá? E agora eu cheguei e como? Zerir o jogo. Na conta banida, você bota o seu login e sua senha. Você não tem mais conta. Você não consegue entrar para... O seu conteúdo você perdeu. É como se você nunca existisse. Sabe o que é engraçado? Nessa plataforma eu tenho mulheres ensinando você a ser puta de elite, né? Tem um sugar dead. Ficam dançando peladas aí para se vender. Eu tenho um movimento feminista e um movimento LGBTQI atacando todo mundo que vai contra essa seita, pedindo para derrubar a conta, pedindo para ir lá xingar. Já pegaram os meus vídeos, já recortaram, já me xingaram, já me ofenderam e não fizeram nada. Os vídeos estão lá até hoje. Com a mulher me esculachando. Nunca xinguei, nunca ofendi ninguém, nunca me meti em treta, nunca fiz porra nenhuma. As vezes que eu recortei... Ah, Índia, mas você recortou duas vezes vídeo. Você não sabia quem era, eu me coloquei na frente do vídeo e quando me perguntaram quem era, eu falei que eu não sabia justamente para evitar isso. Ou seja, todos os meus vídeos, tudo que eu falo baseado em fatos, argumentos, artigos, tudo... Não entendi. Toda hora era bullying ou discurso de ódio. Hoje em dia você falar a verdade ou você defender os seus valores de família virou discurso de ódio. Eles querem empurrar garganta abaixo tudo que eles acham correto. Eu não sou a favor de homem porque se sente mulher frequentando meu banheiro. Eu já falei isso. Terceiro banheiro para ontem. Eu não sou a favor de mulher trans no mesmo esporte que eu. Eu sou uma mulher cis, você é uma mulher trans. Sou muito diferente. Então cada um no seu quadrado. Se eu como mulher tive que esperar mil anos para poder ingressar no esporte, você espera a sua categoria surgir e as pessoas surgirem. Mas aí quando você fala isso, você é transfóbica, você é homofóbica, você é o raio que o parta. Eu estou falando alguma mentira? Eu estou faltando com respeito? Eu estou a favor do presidente Jair Bolsonaro. Sei que ele não vai agradar todo mundo 100% porque ninguém agradou. Mas para mim ele é um cara que está fazendo diferença. Sou contra feminista, meu Deus do céu, cara. Falar, a única coisa que vocês sabem é escuta e repasse. Minha cita tem direito, eu voto por conta das mulheres. Ah, porra, vai estudar. Já foram até na minha rede social falar que para ser feminista não precisa ler um livro porque sabe que depende do movimento. Vocês estão de sacanagem, né? Geraçãozinha Nutella, geraçãozinha fraca que você não pode discordar de Naga. Ai, ela discordou de mim, ela faltou com respeito. Eu faltei com respeito? Eu bati de frente com você com argumento, com fatos. Então aqui nesse perfil a gente vai continuar assim. Bom, foi um vídeo de três minutos aqui, muito bem explicado. Vou deixar o perfil dela também. A Índia Armelal. Armelal, acho que é isso aí. Eu acompanho ela porque eu encontro coerência nas palavras dela. E como ela disse ali, a conta dela foi banida. Eu também tive um perfil que foi cancelado no Facebook. O meu e-mail, a qual eu abri minha conta, ele entrou no limbo do Facebook. Eu perdi a minha conta, eu não tenho mais acesso à minha conta. Nem para resgatar foto, eu perdi tudo. Lives que eu fazia, gameplay e tal, perdi tudo. Não tenho como recuperar, não tenho nem como buscar os dados. Tem pessoas que falam o que elas querem. Igual, acho que foi o Quebrando o Tabu, não sei, que falou sobre... Ai, o comunismo chinês, que não sei o que, mas Mao Tse Tung não era tão mal assim. Ele só matou 80 milhões de pessoas. Mas ele não era tão mal assim, né? Entendeu? Isso aí é tranquilo, é liberdade de expressão. Agora você expressar o que você pensa, aí você é criminoso, você é transfóbico, homofóbico, você é racista. Isso é só de você expressar o seu campo de visão. Lógico que temos que ter cuidado. É o caso que aconteceu com o Monarca. Não vigiou, botou a culpa na bebida e na maconha. Então, cara, a gente vive num país que se diz livre, mas não tem liberdade nenhuma. Porque você tem que compactuar a sua ideia com as ideias dele. Se você não fizer nada daquilo que eles querem, você está excluído. Você não vale de nada. Você tem que compactuar com as ideias dele. Entendeu? Então isso repudio veementemente, cara. Se é pra ter liberdade, então que sejamos livres, cara. A democracia é um exemplo de liberdade, é onde você vota em quem você quiser. Independente, pode ser o Zé da esquina, mas você vai votar nele. Você não tem que ser obrigado a votar em político corrupto, não, cara. Entendeu? Então a conta da menina aqui foi banida porque ela começou a postar vídeos e batendo no feminismo, e batendo nos lacradores e tal. Aí foi denunciado, denunciado, denunciado. O próprio TikTok exclui essas contas de pessoas que batem contra o sistema. Eu tive vários vídeos banidos aqui no YouTube. Eu tive vários vídeos cortados. E tem certas coisas que eu não posso abordar aqui porque o YouTube tira o alcance dos meus vídeos, tira a monetização, faz um montão de coisa. Ele bota aquele cifrãozinho amarelo. E, cara, cansa, cansa, estressa, estressa. Então, o que aconteceu com essa menina foi tremendamente injusto, cara. Tremendamente injusto. Só por causa que ela emitiu sua opinião, né, dentro dos seus vídeos lá, ela perdeu a conta. E isso vai acontecer direto, vai acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Só pra lembrar, eu tava fazendo um vídeo aqui, e veio à minha mente, que tanto o Kwai quanto o TikTok é um antro de coisas imorais, se é que vocês me entendem. Jovens e adolescentes envolvidos em certas coisas ali, imorais, e o TikTok não fala nada, entendeu? Nem o TikTok, nem o Kwai. Aí uma pessoa simplesmente emite sua opinião e perde sua conta. Mas é isso aí. Esse vídeo que eu queria fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a mensagem. E fiquem com Deus. Até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, que o YouTube não está mandando vídeo pros inscritos, tá bom? Até a próxima.